Hoje eu quero convidar você a deixar Jesus acalmar e curar as tempestades de suas emoções. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos por causa das nossas feridas emocionais, feita por erros pessoais, causadas por pessoas ou acontecimentos. Estas horas parece que estamos sozinhos. No Evangelho nós temos a descrição de uma tempestade violenta que surgiu de repente, enquanto os discípulos navegavam no lago de Tiberíades. Jesus estava com eles. E aqui eu paro para dizer, não importa qual seja o estado que você está vivendo neste momento, tenha a certeza, Jesus está aí com você. Ele está sempre com você. Ele jamais nos abandona, porque foi a promessa dEle. Agora repare, lá naquele lago, as ondas eram tão fortes que ameaçavam afundar o barco. Os discípulos entram em pânico, acordam Jesus que estava dormindo e dizem em Lucas 8, 24. Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Estas palavras não são semelhantes com o nosso desespero também? Onde está Deus? Por que me abandonou? Mas repare o que aconteceu. Quantas vezes depois de a gente ter falado isso, nós ficamos nos acusando. Porém, de novo eu quero dizer para você. Jesus sabe que muitas vezes nós erramos, mas Ele está sempre ali pronto para agir. Foi o que aconteceu. Levantou-se Jesus e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram e logo veio a tranquilidade. Então, Ele pergunta, onde está a sua fé? Esta é a pergunta que Jesus também faz a você. Depois de passar o espanto do primeiro momento, nos nossos problemas, nas nossas tempestades, nós temos que reagir pela fé. Jesus, acalmando a tempestade do lago, revela que Ele tem o poder de acalmar não apenas as tempestades físicas, mas também as tempestades emocionais que enfrentamos. Por isso, eu estendo a minha mão sobre as tuas tempestades interiores, os teus medos, dúvidas, mágoas, rancores, depressão, ansiedade, insegurança, pessimismo, sentimento de culpa. E eu toco nestas emoções em nome de Jesus. E eu, em nome de Jesus, repreendo esta tempestade, como Ele repreendeu a tempestade do lago. Eu creio que com o poder do Espírito Santo, Ele está dando a paz para você. Tome posse.